A Graça e a Paz, amém? Eu sou o apóstolo Sérgio Pessoa, aqui da Igreja Evangelica Verbo da Vida, na cidade de Jundiaí, São Paulo. Estamos hoje para ministrar a Palavra de Deus, a imagem e a fé. É tão importante esse assunto que vai edificar a sua fé. Como é que você vai manifestar aquilo que Deus prometeu na sua Palavra e como associar as manifestações espirituais, que são chamadas de invisíveis, para aquilo que é visível. Bem, nosso texto inicial está em Gênesis, capítulo de número 1, no verso de número 26 e 27. A Bíblia diz claramente, Então, nós observamos nessa passagem, A declaração de Deus sobre como que Ele cria o homem. Ele cria o homem a partir de uma imagem. O homem é uma imagem. A Bíblia nos mostra mais na frente que Cristo é a imagem de Deus. E diz que o homem é a imagem de Cristo. Então, partindo do princípio da fé, onde Deus é o arquiteto, todo arquiteto trabalha com a imagem. Veja bem essa imagem. Bem, ela nos fala algo interessante. Nós temos um terreno limpo, onde não há nada construído, e depois um arquiteto olha e aquele dono do terreno fala para o arquiteto, Eu gostaria de ter um prédio assim, assim e assim. As palavras daquele dono do terreno dão para o arquiteto uma imagem exata. Ele já tem na sua mente uma imagem de como vai ser aquele prédio através das palavras do dono do terreno. As palavras geram imagem e esta imagem traz para nós uma definição exata daquilo que nós queremos. As promessas de Deus e a palavra de Deus, elas têm essa característica de gerar uma imagem em nós, de gerar em mim e em você a imagem daquilo que Deus pensa a nosso respeito. Em Provérbios, capítulo 23, versículo de número 7, diz, Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, nós vamos estudar esse assunto, que ele é muito importante, para que você receba da parte de Deus tudo o que ele prometeu na sua palavra. Então, nós temos um terreno limpo, onde não há nada construído, e depois nós temos uma planta, onde o arquiteto esboçou, de acordo com a palavra do dono, aquilo que ele queria. E futuramente, nós temos um prédio edificado. Tudo isso veio da imagem. Lembrando que quando Deus nos dá uma promessa, a promessa de Deus é para gerar uma imagem em nós. Há várias passagens na palavra, onde Deus diz, Procura lembrar-me, trazer a memória, lembre-se. A Bíblia fala muitas coisas sobre trazendo a imagem exata. Nós percebemos aqui que Deus disse, Façamos o homem a nossa imagem. E no verso 27, de Gênesis, capítulo 1, ele diz, Fez Deus o homem a sua imagem. Enquanto que no primeiro versículo, nós estamos no plural, onde Deus diz, Façamos o homem a nossa imagem, no versículo seguinte, a palavra está no singular. E Deus fez o homem a sua imagem. É importante notar, Romanos, capítulo de número 5, no verso 12 até o verso 14, que diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Preste atenção agora. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, e olha que palavra interessante, a qual é a figura daquele que havia de vir. Nós percebemos que quando Deus criou Adão, Deus criou Adão segundo a imagem. E agora Romanos diz claramente para nós, Adão era a figura, a imagem. A Bíblia diz assim que ele prefigurava, aleluia, prefigurava Cristo, a imagem daquele que havia de vir. É por isso que quando Cristo esteve aqui na terra, e ele encontra o paralítico, ele corrige o paralítico, porque assim não era a imagem original. Ele cura o cego para dizer, esta não é a imagem original. O homem foi feito perfeito, sem nenhuma doença, sem nenhuma dor, sem nenhuma enfermidade no seu corpo, que pudesse paralisá-lo. Mas nós precisamos ter a imagem exata. Para isso que Deus lhe deu a habilidade de pensar. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que? Do que pedimos ou pensamos. O seu pensamento é muito importante. Aquilo que você visualiza quando ora ou depois que ora. É por isso que a Bíblia diz para guardar a nossa mente debaixo da paz, que excede todo entendimento. Quando nós estivermos ansiosos e apresentarmos a Deus as nossas petições, a Bíblia diz, pense no que é puro, pense no que é justo, pense no que é de boa fama. Se há algum louvor e se há alguma virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. Tudo o que o diabo quer é encher a sua mente com as mentiras dele, para que você não consiga pensar no melhor de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em Isaías 1,19, É uma decisão nossa de decidirmos pensar no que Deus diz ou pensar no que o problema está dizendo. Veja, a boca vai falar do que está cheio o seu coração ou do que está cheio a sua alma. Se a sua alma estiver perturbada, as palavras que sairão da nossa boca serão de perturbações. Mas, se nós estivermos cheios com a palavra de Deus, não só no nosso coração, mas ao ponto de que desce para o coração e consegue encher a nossa mente, ao ponto de gerar expectativa em nós. Nos Salmos de número 103, a Bíblia diz claramente que nós devemos bendizer ao Senhor e lembrar os feitos do Senhor na nossa vida, ao ponto que Ele diz bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, é Ele quem sara todas as nossas enfermidades, é Ele quem redime a nossa vida da cova, nos coroa de bens, aleluia, o nosso Deus é maravilhoso. Então, nós estamos estudando sobre a imagem. E é importante você entender porque essa palavra imagem que está na palavra, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, até o verso de número 17, diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus disse claramente, você quer ver o Pai? Veja a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou uma imagem. Muitas das curas que Jesus fez, A Bíblia diz que os discípulos o procuraram e Ele disse claramente, eu só faço o que vi o Pai fazer. Eu tenho uma imagem de Deus curando, eu tenho uma imagem do Pai libertando, e eu só faço o que eu vi Ele fazer. Veja como a imagem é importante. Ela é tão importante que uma imagem pode te colocar para baixo, como também pode te colocar para cima. A Bíblia diz aqui claramente, o primogênito de toda a criação, todo o prédio, todo o projeto, tudo que você vê hoje é resultado de uma imagem. Alguém esboçou a cadeira, a casa que você mora, o carro que você anda, tudo veio de uma imagem. E depois que eles tinham a imagem exata, eles diziam, assim será. Às vezes nós colocamos no caminho da fé a confissão, antes de termos uma imagem exata. Foi por isso que Deus nos deu a palavra, para que você possa meditar na palavra. Meditar significa se ver dentro de. Você precisa se ver dentro daquilo que Deus estabeleceu, antes de começar a confessar aquilo que está na palavra. Se você não se ver curado, mesmo que você fale que está curado, a cura não se manifestará. Porque a confissão tem que ser resultado da imagem impressa que você tem dentro de você, baseado naquilo que Deus chamou você a meditar. A Bíblia diz claramente em Josué, capítulo 1, versículo de número 8, Deus ordenando enfaticamente a Josué, não cesses de falar do livro dessa lei. Antes, medita de dia e de noite. Veja bem, antes de falar, medite de dia e de noite. É importante que você medite na palavra, para que você tenha uma definição exata, para que você possa ser definido nos seus pedidos. E para essa definição acontecer, é importante que você medite na palavra. Há um exemplo clássico de prosperidade sobre isso, que eu vou falar daqui a pouco. Nós vamos voltar para o verso de número 15, de Colossenses, capítulo 1, que diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, preste atenção nisso, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e invisíveis. Que coisa impressionante. As visíveis, aquela que os seus olhos naturais podem ver, e as invisíveis, que só poderão ser acessadas pela nossa mentalidade. É importante que você entenda isso. Tudo é possível aquele que crê. Tudo. Veja, qualquer um pode ter o que quiser, desde que você pode ter a imagem daquilo, a imagem exata daquilo. Quando uma dona de casa vai no supermercado, ela tem uma imagem exata do que está faltando na casa dela. Talvez ela não precise vir em casa. Ela está no centro da cidade e vai direto ao supermercado. E com a sua mente, ela vasculha tudo o que há no seu armário. Tudo o que está faltando na geladeira. E ela tem a imagem exata. E agora ela vai no supermercado e coloca no carrinho exatamente aquilo que ela precisa. Na arena da fé, a imagem tem um papel muito importante. Às vezes nós pulamos essa etapa e vamos direto para a confissão e nós estamos confessando algo e não estamos convictos daquilo. Lembra que Deus falou para Abraão? Abraão, saia da sua tenda. Veja as estrelas do céu. Olha para as estrelas. Veja se você pode contar elas. Assim será a sua descendência. Assim significa dizer de acordo com essa imagem ou da mesma forma. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, no verso de número 17. Diz assim. Como está escrito por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser o pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E durante um longo tempo, Abraão olhou para as estrelas e disse, glória a Deus, assim será. Sara olhou para as estrelas e disse, glória a Deus, assim será. Aquela imagem foi entrando nela, tinha que ser tirado de sua mente a imagem da infertilidade. Tinha que ser tirado de sua mente a imagem da velhice. Ela tinha que ter uma imagem que ia produzir algo extraordinário. Filhos, filhos e filhos. E ela colocou aquilo dentro dela pela meditação e pela confissão. A confissão opera em dois trilhos. Um, para gerar convicção. Veja que a Bíblia diz que Abraão ficou plenamente convencido. Ele ficou plenamente convicto. Quando a convicção chega, a fé se manifestará de maneira extraordinária. Mas Abraão precisava ter aquela imagem. Durante o dia, ele não poderia ver as estrelas, por causa da estrela maior que era o sol. Deus o chamou para fora da tenda, mandou olhar para a areia e dizer, Assim será sua descendência. Mesma palavra. Assim será as estrelas. Assim será como a areia. Em Hebreus, capítulo 11, quando relata os heróis da fé, que podemos assim dizer, pessoas que conseguiram pela sua fé alcançar aquilo que era impossível, a Bíblia diz assim, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 10 até o verso 12. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa. De um, aleluia. E tão numerosa. Como? Preste atenção nisso. Olha que versículo interessante. Como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Oh, aleluia. Que coisa impressionante. Olha só. Sara teve exatamente como Deus disse que seria. Assim será sua descendência. Assim será sua descendência. Como as estrelas do céu. Como a areia da praia do mar. E a Bíblia diz aqui que ela teve exatamente, porque ela tinha uma imagem exata. A mulher do fluxo de sangue se via tocando em Jesus. Ela teve uma imagem em si. A Bíblia diz que ela falava dentro de si mesmo. Ela falava para si mesmo. Se eu tocar, tão somente serei curado. Não é simplesmente a confissão. A confissão é muito importante. Mas, enquanto você não tem convicção, não fale aquilo que você não está convicto. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, tendo a imagem exata. A Bíblia diz que Cristo é a imagem. Diz que Deus é um arquiteto. Que Ele trabalha com fundamentos. O fundamento de algo é a imagem. A Bíblia diz claramente aqui que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Tendo uma imagem exata. Você precisa ter uma imagem exata. Sabe como é que Deus lhe vê no meio dessa tribulação que você está passando? Talvez você esteja passando uma tribulação. Um tempo de angústia, um tempo de fome, um tempo de escassez, um tempo onde há perigos por todos os lados. Perigo no trabalho, perigo entre os falsos irmãos, perigo na inveja. Vários tipos de perigo que você esteja passando nessa hora. Como é que você está se vendo? Como é a imagem que você tem dessa situação? Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz que em todas essas coisas, Deus nos vê mais que vencedores. É assim que você tem que se ver. Como mais que vencedor. Não só fale que você é mais que vencedor. Deixe a palavra entrar em você. Leia a palavra. Simplesmente leia. Deixe ela aberta e fique lendo a mesma passagem até que aquela imagem entre em você. Até que você tenha a convicção em você de que é aquilo que Deus quer para a sua vida. Até que você se veja dentro daquilo, aquilo vai lhe alegrar o coração. A Bíblia diz que o coração alegra formoseia o rosto e daí em diante as suas confissões serão baseadas nessa imagem exata que você tem dentro de você. É importante que você entenda que nós somos o Espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. E por isso nós temos três tipos de visões. A visão natural dos seus olhos físicos, a visão da sua mente e a visão do seu Espírito. Bem, com esta visão aqui, nós somos limitados. Se algum bloqueio natural se levantar, acabou a nossa visão. Mas nós temos a visão da nossa alma, que é a visão onde você pode ver tudo em qualquer lugar. Você pode ver, por exemplo, agora o seu armário. Você pode ver o seu guarda-roupa. Você pode ver a sua casa. Se eu te perguntar onde você mora, você vai ver imagens, não é isso? Você vai ver a casa que tem na frente, a cor da sua casa, e você vai transferir essas imagens em palavras. E por último, nós temos a imagem do Espírito, que é aquela que funciona quando Deus opera ou dá a habilidade de você ver dentro do mundo espiritual. Bem, o que eu estou falando é sobre a imagem da sua mente. Você precisa imaginar como Deus diz que você é na sua palavra. Use ela para trazer aquilo que Deus diz na sua palavra, que é Espírito, para o visível. Trazemos do invisível para o visível. Tudo que você consegue ver veio do invisível. Veio de uma imagem. Veio daquilo que não existia. No entanto, existia no mundo espiritual. Então, pense sobre isso. Nós temos três tipos de visão. Nós temos a visão física, a visão mental e a visão espiritual. Essa visão mental é importante que você alinhe ela com a palavra para não ficar simplesmente no pensamento positivo. A visão do Espírito só acontece quando Deus dá. Quando Deus quer operar algo, quando Deus quer manifestar algo, ele mostra no seu espírito algo que talvez ainda vá acontecer ou algo que aconteceu há muito tempo atrás e esta visão é operada pelo Espírito ou pelo discernimento de Espírito. A visão é tão importante que ela vai lhe levar aonde você conseguir se ver. Se veja como mais que vencedor, se veja curado, se veja próspero, se veja abençoado. Veja como Deus diz que você é. A imagem dele. Lembra? Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem. Deus fez o homem a sua imagem. Cristo é a imagem exata. Cristo veio trazer para nós como é que Deus agiria no meio de uma tempestade. Jesus não se ajoelhou e pediu que Deus o protegesse. Ele se levantou e disse, vento, fique quieto. Veja, essa era a imagem que ele queria passar. Você pode ficar em pé e ordenar para a tempestade se acalmar. Não simplesmente se desespere porque esse problema se levantou contra a sua vida. Muitos problemas se levantaram contra a vida de Jesus. Seus irmãos disseram que ele era doido. Sua família o considerava como louco. Os amigos queriam matá-los. Os discípulos o abandonaram. Mas ele olhou para dentro de si e disse, meu pai, não me deixa só. Eu não estou só. A Bíblia diz para nós que Deus está conosco todos os dias. Não nos deixará. Não nos desamparará. Hoje é o dia que Deus escolheu para trazer vitória na sua vida e na sua família. Se veja como mais que vencedor. Tire esses pensamentos de derrota no nome de Jesus. Não se imagina o derrotado. Não se veja derrotado. Veja-se como um vencedor e mais que vencedor. Porque foi para isso que Deus te chamou. Se imagine como a Bíblia diz que você é. Você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Medite na palavra. E essa palavra mudará a sua vida. Que Deus o abençoe. Eu não vou desistir. Eu não posso ser derrotado. Pois o Senhor está comigo. Minha é a vitória. Existe e matou. Aleluia. Aleluia. E aí Aleluia